Rapaziada, eu estou fazendo esse vídeo aqui para falar dessa maquininha, essa inversora da CAB 150 Micro. É a menor máquina de solda que tem no mercado, a TORC. Ela é profissional, pessoal. Ela solda tanto o processo TIG, como o processo MMA, que é o eletrodo revestido. Mas o mais interessante dessa maquininha são essas três funções aqui, rapaziada. O que significa aqui o Hot Start, Arc Force e Ant Stick. São três funções que já é automática. Você não precisa ficar mexendo em botão. Por exemplo, esse Hot Start aqui é um início quente. Vou dar um exemplo aqui. Se você joga uma amperagem de 70, ela vai começar com 100 e depois ela vai abaixando até chegar na amperagem que você colocou de 70. Assim, facilitando a não grudar o eletrodo. É um início quente. Já esse Arc Force aqui, é um arco mais forte. Por exemplo, quando você afasta o eletrodo, a tendência é de ele apagar. Com essa função aqui, ele vai segurar mais um pouco. Ele entende que você não quer apagar. Ele segura mais um pouco o arco. E o Ant Stick, quando o eletrodo gruda, ela tem um sistema que ela desliga. Assim não danificando o eletrodo. Você tira e o eletrodo fica bom. Se ela não tivesse as três funções, por exemplo, ela ia grudar muito. Se você afastasse o arco, ela ia apagar. E quando gruda o eletrodo, a tendência é danificar. O eletrodo fica vermelho e danifica o eletrodo. Excelente funções para quem está começando. Para quem está começando na soldagem, essa maquininha é excelente. E também pela praticidade. Olha o tamanho. Eu consigo pegar com a mão. Ela tem 1,8 kg. Você pode pôr ela dentro de uma mochila, com a sua máscara, com o seu avental. E ir para qualquer lugar. É bem levinha. E você vai fazer seu serviço tranquilamente. Ela não vai te deixar na mão. Mas algo interessante, pessoal, quando vocês forem comprar qualquer máquina de solda, qualquer invençora, é dar uma olhada no manual, o ciclo de trabalho. Você vai lá no manual e vê o ciclo de trabalho da máquina. Porque ali vai ter informações importantes. Por exemplo, aqui. No ciclo de trabalho dela. No processo TIG, de 1 mm, vareta, diâmetro de 1 mm, ela solda 100%. Isso quer dizer que você pode ficar soldando o dia todo. Ela não vai parar. E ela não vai esquentar. Vareta de 1,6. Ela também solda 100%. E a vareta de 2,0. Ela também solda 100%. Só a de 2,5. Falando aqui no processo TIG. Que ela solda 60%. Então, a 2,5 você não consegue soldar o dia todo. Ela vai parar. Você desliga um pouquinho para ela refrigerar. Depois ela volta. Já no processo eletrodo revestido. Aqui, o MMA. Um eletrodo de 2,5. Ela vai soldar o dia todo, pessoal. O de 2,5 aqui, 100%. E o de 3,2 também, 100%. E aqui diz, ó. 4 diâmetros de 4 e de 5 ela não solda. Só de 2, 2,5 e 3,2 no processo MMA. E o mais interessante, quando você compra uma máquina de solda, qual o tipo de eletrodo que ela solda? O pessoal sabe, já conhece bem o eletrodo 6013, né? Que é um eletrodo mais maleável. É muito utilizado na serralheria. O 6013, ela derrete tranquilamente. E o 7018, pessoal. O 7018 é um eletrodo mais utilizado na indústria. É um eletrodo mais rígido. E ela derrete o 7018, o de 2,5 e o de 3,2, que é um oitavo. E o mais interessante é que é 100%, pessoal. Ela não para. Enquanto tiver eletrodo, ela vai estar derretendo. Isso aqui, ó. Eu recomendo para quem faz serviço leve, como serralheria e outras coisas. Comprar uma maquininha dessa. Mas também se você quiser fazer um serviço mais pesado, Utilizando o eletrodo 7018, que é um eletrodo mais rígido, ela também atende, pessoal. É uma excelente maquininha para quem está começando, para quem já trabalha na serralheria, Ou quem trabalha por conta própria, eu recomendo. Se você for comprar uma máquina de soldo, dá uma olhada nessa daqui, ó. Que é a CAB 150 micro, da Torque Profissional. Além de ela vir, essas três funções aqui que eu já falei, ó. Que é excelente para quem está aprendendo, para quem está começando na soldagem. E até para quem já solda há bastante tempo. Geralmente o eletrodo gruda, ou apaga o arco. Então, essas três funções aqui, ó. É excelente. Se você está pensando em comprar uma maquininha, Dá uma pesquisada nessa CAB 150, ó. Da micro. É o menor inversor do mercado. Rapaziada, ela é muito prática, muito leve. Você coloca na mochila, ó. Vai para qualquer lugar. Sem contar que o design dela é bem bonitinho, ó. Ela tem um visor digital. Ela está desligada. Visor digital. Olha os cabos. Tudo certinho. E o mais importante de tudo, é o preço. É bem acessível. Se você está pensando em comprar, dá uma pesquisada. Na CAB 150 Micro da Torque. Beleza, rapaziada? Se gostou das dicas, se inscreve no canal. Dá aquele like e compartilha. Falou pessoal, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho